Abertura Abertura Ou se eu fosse um escultor Mas não sou Se eu fosse um mágico Desses que fazem truques Ele age Mas também não Pode até não ser muito Mas esse aqui É melhor a gente Ele age E essas Se eu fosse um Poder Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.